Bom, essa é a próxima música Fala da próxima, meu A gente já começa falando um pouco Desse nosso Grande dia, né? Que é o retrato da cidade, né, Juninho? Com certeza, irmão Essa homenagem que a gente faz pra essa rapaziada aqui da nossa cidade É muito legal Essa próxima música fez parte desse disco, né, meu compadre? Esse disco que é o grupo Matéria do Samba Tá aqui o disco, inclusive Tá aqui o disco Vamos pegar, vamos falar, vamos andar Pois é Eu sei todas as músicas desse disco Sei todas as músicas Olha lá se esse disco não for meu, não Tá igualzinho, viu? Vamos lá, homenagem A Linguiça, a Deise, ao Nenê Toda aquela galera lá Qual o nome da música, Patti? Sabe? Debaixo do Rancho Eu fui naquele rancho lá Você foi no dia da composição? Não, não fui no dia Não foi no dia Mas eu fui Legal Eu estive lá Com meu primo Meu primo levou Saudoso Robertinho Faz algumas primaveras, né, meu Faz Muito tempo Muito tempo Embora tu é no vinho Mas sabe da história Estou com você É que a sério que eu falei pra ele Vamos lá Então, olha Pra você aí de São Paulo Rio de Janeiro Florianópolis Toda essa rapaziada que sempre nos dá uma moral É bom a gente frisar que é o seguinte Essa canção é uma música dos compositores daqui da nossa cidade Da cidade de Araraquara Sendo que em 1993 foi um grande sucesso E chama Debaixo do Rancho Então a gente vai fazer uma releitura Se por um acaso não sair como é o original Vocês nos perdoem Mas essa é a nossa singela homenagem A essa rapaziada do Matéria do Samba Pois é Vou tentar reproduzir Vamos embora Chora, casaquinho Estava debaixo do rancho Em plena madrugada caia sereno No momento de inspiração Compondo essa linda canção Estava debaixo do rancho Em plena madrugada caia sereno No momento de inspiração Compondo essa linda canção Embaixo do rancho Uma churrasqueira Uma mesa velha E um fogão de lenha Embaixo do rancho Reduzia a galera Para ensaiar Um fogão batera Estava debaixo do rancho Em plena madrugada caia sereno No momento de inspiração Compondo essa linda canção Estava debaixo do rancho Em plena madrugada caia sereno No momento de inspiração Compondo essa linda canção De macho do rancho De macho no rancho Macho rasteira Uma mesa velha E um fogão de lenha De macho no rancho Que eu mude a galera Para ensaiar Para ensaiar E com matéria Mata, 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 mata Mata, mata, mata matéria Mata, mata, matéria do samba Mata, 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 mata Vamos de novo Vamos de novo, papai Vamos de novo Vamos de novo Estava debaixo do rancho Uma mesa velha Uma mesa velha E um fogão de lenha Embaixo do rancho Reúne a galera Para ensaiar E com matéria Embaixo do rancho E com rasteira Uma mesa velha E um fogão de lenha Embaixo do rancho Reúne a galera Para ensaiar E com matéria Vai, vai! Mata, 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 matéria Mata, mata, matéria do samba Mata, 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 matéria Samba, samba Mata, 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 matéria Mata, mata, matéria do samba Mata, 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 matéria Samba, samba